Olá pessoal, hoje estou aqui no Walmart, o supermercado queridinho dos brasileiros aqui nos Estados Unidos e vou mostrar para vocês quantas promoções vocês podem encontrar por aqui o vídeo de hoje está imperdível, então dá um tapinha nesse like, se inscreva no canal e vem comigo olha isso gente, quanta promoção de roupa aqui no Walmart, R$ 5,98 essas blusinhas desse modelinho já está vazia aqui a prateleira, fala sério, olha que cor mais linda, bonita né, olha outra aqui R$ 3,48, qualquer blusinha aqui ó, de manguinha, assim, alcinha fininha né, para ficar em casa, no churrasco gente, R$ 3,48, olha quantas cores, então quando vocês vierem aqui, fiquem de olho nessa parte produção não gosta muito que eu venho nessa parte né, fica me puxando para a parte da comida mas eu sempre encontro promoção legal aqui, tá, olha mais promoção aqui, R$ 6,98 quem quiser arredondar, R$ 7,00, qualquer vestido aqui ó gente, vestido bonitinho, uma graça, para usar no dia a dia, já gostei desse daqui vocês acreditam que é de linha, é uma linha bem fininha olha isso aqui com essa golinha, tô achando que eu vou pegar um desse aqui para mim gente um preto, deixa eu ver, olha aqui tem no cinza, ó, tá bonito né tem um marrom aqui atrás, muito bonito, olha essa cor gente gente do céu, é de linha, bem fininha, bem fininha para uma meia estação já gostei demais, já vou colocar no carrinho aqui para provar o que mais que tem aqui de vestido aí tem assim ó, soltinho, tá vendo, não sei se vocês conseguem ver o detalhe aqui ó como que ele é, ele é franzidinho aqui embaixo, soltinho adoro, deixa eu ver aqui esses aqui já são estilo moletom, mas esse aqui não é promoção, é preço normal R$ 15,98, vestido estilo moletom aqui não é um moletom muito quente, também achei uma graça, adoro ó, pretinho, tá vendo nós vamos procurar promoção, porque eu quero mostrar promoção para vocês ó, R$ 8,00 qualquer blusa, qualquer calça, porque ali embaixo tem calça que estiver aqui, R$ 8,00 olha as cores que tem aqui ó, olha essa cinza olha essa verdinha dá pra ver que é um verde? parece que na tela, na telinha aqui, tô vendo meio cinza mas é um verdinho, cinza tá atrás, olha lá a diferença olha que bonita essa cinza a gente aqui só passa frio, quem quiser, né, ó olha que bonito esse desenhinho olha aqui na rosinha esse já é um tamanho maior, tá vendo, tem tamanho pra todo mundo tem o L, que é o G vocês vão encontrar o M aqui, ó vocês vão encontrar a maior que é o 2XL aí aqui embaixo são calças estilo moletom tá vendo? ó lá é a quantidade de calça aqui, ó vou ficar em casa, adoro essas calças aqui, adorei essa estampa aqui aí tem assim, toda cinza gente, olha, eu vim aqui comprar pão e leite o que vocês acham dessa? olha essa estampa pão e leite, já vou voltar com roupa a produção vai infartar vamos ver o que tem aqui atrás? olha aqui peças de 1 dólar 1 dólar, fala certo já vendeu aqui um monte, né já vendeu tá bem pouca coisa mas tem camiseta, ó 1 dólar esse aqui, ó tava 7, depois baixou pra 1 dólar saias são saias estilo moletom tecido de moletom esse aqui 1 dólar também shorts, pessoal, ó tá vendo? esse aqui é shorts 1 dólar e aqui legal que tem provador dá pra vocês entrarem e provar pra ver se vocês gostam ou não entendeu? então, gente, quando vocês vierem aqui prestem atenção porque, olha tudo aqui tá em promoção olha esse aqui esse aqui, ó são moletom tá vendo? vamos ver o precinho? ó 3 dólares olha esse outro aqui atrás que bonito cinza da Hangler é um cinza escuro olha aqui por dentro como que é cadê o precinho dele? 10 dólares é um tamanho 2XL, ó bem grande 10 dólares, gente olha, tem vários deles tem no cinza tem novinho da Hangler, pessoal marca super boa olha esse outro aqui dessa cor também da mesma da mesma marca olha lá 10 dólares, tá? tudo aqui nessa arara tá em promoção bermuda masculina acredite se quiser 1 dólar tamanho XL olha quanto que custava 10 tá por 1 dólar olha 1 dólar baixaram pra 7 depois pra 1 e o preço na verdade dele o normal era 12,44 dá pra fazer uma economia boa não dá? só procurar se você encontrar alguma coisa aqui que você goste do seu tamanho vai economizar muito olha aqui, ó de 8,90 por 1 que são calças até calça tem aqui, ó olha lá o tamanho 14,16 né? pra adolescente 1 dólar olha aqui camisa aqui que gracinha pra criança que é infantil tamanho 4,5 4 dólares, ó era 8,70 tá 4 dólares olha essa outra aqui que tá de 1 dólar deixa eu ver ó gente fala sério vamos ver aqui do outro lado aqui tem algumas sutiãs ó então você tem que dar sorte de ser uma coisa do seu número ó, tá vendo o tamanho grande que tem aqui? tem muita coisa então tem que ter paciência e procurar olha as sutiãs por 1 dólar esses sutiãs aqui ó tem preto tem verde creme daquela cor esse aqui é roupinha de criança de fazer um maiô tá vendo? de fazer aquelas ginásticas aquelas ginásticas artísticas acho que é ó 1 dólar olha esse sutiã aqui tá bonitinho olha que bonito e bom, né gente? e o preço? acho que esqueceram de colocar o precinho aqui da promoção mas tá aqui no meio deve ser gostei dessa aqui se fosse meu número é muito grande eu sou doida nesses sweaters aqui, ó devia ter meu número fala sério 10 dólares é tão caro na época do Natal e eu compraria pra guardar pro ano que vem certeza vamos ver o que a gente acha mais em promoção aqui no Walmart olha aqui mais promoção ó 9 dólares olha aqui antes era 16,98 e agora tá por 9 olha quanto vestidinho aqui fala sério vou ter que olhar né gente como que eu vou embora tomar café da manhã tá todo mundo me esperando lá em casa com café da manhã ai gente isso aqui vai ficar uma graça na Paola como que eu não levo olha que cor bonita acho que ela vai gostar né gente o que que eu faço levo ou não levo ai filha é tão difícil né as vezes a gente compra coisa e aí o filho acha que ai meu Deus e agora não sei difícil complicado se fosse meu número já ia levar esse aqui é um XL é um número maior que o meu o meu é o M não o meu é M as vezes o L dependendo mas esse vai ficar grande ó todos eles são de linha gente uma linha bem fininha ah mas tem um M aqui gente ó tem um M tá vendo olha essa calça aqui adoro calça assim ó agora tá friozinho parece um veludozinho olha tem vestidinho vermelho ai que lindo olha que gracinha como que é aqui tem um decote aqui ó tá vendo um detalhe ali tem vestir pra ver se fica bonito né deixa eu me ver que cor mais olha nessa cor que lindo qualquer um desses nove dólares fala sério vale a pena procurar as coisinhas aqui no Walmart ou não deixar o maridão pro outro lado ladinho da comida e vir dar uma olhadinha nas promoções comenta aí que eu quero saber mais coisa aqui por nove dólares lembra que tinha mostrado a calça eu virei aqui ó enfim que tem outras cores olha que cor mais linda eu amei esse daqui de nove dólares não tem a calça e tem a parte de cima também só que a nove dólares cada um mas mesmo assim né vamos combinar tem dessa cor tem verdinho tem no preto que eu vi aqui ó tem muita coisa aqui na promoção eu vi aqui umas calças jeans aqui remarcadas também tá vendo que vocês encontram calça jeans aqui de várias vários tamanhos tá pessoal deixa eu ver olha só gente olha de 16,50 por nove metade do preço quase né olha lá nove dólares ai meu número 28 olha aí quantidade de calça mas tem número maior aqui e vários estilos tem rasgada tem com vários botões com um botão olha a moto está remarcando ali remarcando um monte está ótimo para economizar aqui olha lá quantidade isso aqui é com elástico gente olha a senha ainda bem que eu que vim buscar esse pão hoje ai ai vamos andar mais vamos andar olha blusinha 2,80 mais blusinha aqui por 2,80 esse aqui é tipo uma malha fria esse aqui é uma delícia gente uma delícia não estraga fácil o tecido adorei essa cor Paola ama essas blusinhas aqui ó vendo 2,80 fala sério se não é barato muito barato gente ó quantidade de cor cinza preta essa cor ali embaixo tem marrom tem branca tem creme vermelha lá atrás é galerinha o negócio está bom aqui hoje olha aqui mais camisetas aqui são camisetas por 3,50 uma cor só mas olha só cada cor bonitinha bem fresquinha esse aqui é bem fresquinha para lugar quente mesmo igual aqui aqui sempre é calor gente ó olha a quantidade de cor 3,50 e eu estou vendo e a moça tá que remarca calça liso só vendo um monte de calça dins gente 4,44 isso aqui é leg calça leg 4,44 4,50 posso falar? olha aí olha toda cinza esse é um tamanho L mas aqui ó tem o M tem o S que é o P olha isso tem cinza também ó XXL tamanho grande ó tem preta olha as cores qualquer uma por 4,50 olha ali mais promoção gente produção eu ia gostar daqui olha só era 11,98 colocaram por 9 dólares qualquer coisa que tiver aqui então se você gostar você vai fazer uma boa economia olha as camisas xadrez estilo moletom né porque ela tem aqui o capuz ó bem quentinho olha que bonito tem assim vermelha preto com branco tem dessa outra cor olha lá fala sério ô gente olha o tanto de calça que eu falei pra vocês que a mulher tava remarcando ó todas essas aqui tá tudo remarcado todas tá vendo olha a etiquetinha amarela ó essa aqui tá de 11 dólares era 17,98 ó 11 dólares mas eu achei ali de 9 né 6 viras que depende da marca da calça do modelo esses aqui tão de 11 e ainda pra economizar bastante aqui não sei nem pra que que tem isso aqui ó porque esse friozinho né por agora não vão comprar mas já já tá voltando aí as praias né olha aí 7,98 olha aquilo ali 5 dólares não é meu gosto essas calças aqui mas tem gente que gosta né gente você já sabe como que é cada um tem o seu 5 dólares por exemplo assim eu já gosto olha listadinha assim eu gosto é que essa aqui tá muito né gente tá over não sei mas essa aqui eu gostei que tamanho que é tamanho grande gente ó 3x deixa eu ver olha tem chadrezinha não tem mais listadinha aqui mas só tamanho grande não tem meu número se tivesse já ia querer um olha o tanto de coisa mais promoção ali vamos ver tô só passei aqui nada de ir embora cupom 7 dólares essas blusinhas aqui ó lembra da palavrinha mágica que eu falei pra vocês né clearance ó onde vocês lerem essa palavrinha mágica aqui em qualquer loja pode saber que o preço tá tá bem baixo olha que gracinha esse rio pra menina nem fala sério é o tamanho p mas tem tamanho maior aqui ó uma graça aí tem assim pra quem não gosta muito mocinha muito mimosinha aí pra mais rebeldezinha tem assim 7 dólares aqui 9 dólares são blusinhas assim ó de linha sweaters várias cores acho que desse eu tinha visto ali na frente mas aqui uma graça acho que eu não tinha visto passadinha assim por 9 dólares tem mais gente olha o tanto por 9 dólares olha essas aqui tudo de linha ó ó como que elas são meio rasgadinha aqui modinha né mas tem outras cores também ó gente achei mais ó mas aqui abaixaram pouco né de 14,98 pra 12 baixou pouco não achei tem que baixar mais são casacos mesmo ó bem quentinho ó casacão vestido parece um vestido acho que ah esse aqui eu gostei esse aqui ó 13 dólares mas vale a pena né gente comprido ó pra baixo do joelho olha essa linha isso aqui é tricô gente acho que é tricô gente que delícia esse negócio aqui não tem meu número só número grande senão eu já ia levar gostei do botão gostei dele compridão adoro machonei aí tem assim esse aqui agora só no natal essa aqui usa mais né galerinha olha que fofinha esse aqui gente fim do ano gente do céu custava dezenove e noventa oito é tem que remarcar mesmo tem que vender né ué ó mais aí tem vermelha tem assim ó você pediu hein olha só 12 dólares gente do céu tô aqui no setor masculino eu tô vendo que teve gente que chegou primeiro que eu olha ali por 2,50 tinha coisa vendendo ó 2,50 prateleira já tá vazia será que era isso aqui o que é isso camisetas ó camisetas básicas por 2,50 fala sério limparam só deixaram essa ai meu deus do céu tô vendo uma outra aqui olha ali gente tava ali na plaquinha 1,24 olha lá sem nada mais deve ter começado isso aqui ontem gente agora eu tô aqui curiosa pra saber o que será que tinha aqui vendendo por 1 1,50 não por 1,24 o que será que tinha aqui fala sério olha lá 8 dólares olha gente blusa da da polo ó minha estação 8 dólares custava 15 né olha isso várias cores tem vermelho aqui também olha que bonita essa vermelha o S Polo então é isso vermelho azul verde achei muito bonito será que tem mais coisas aqui na promoção aquelas camisas ali acho que tava né porque também tá bem solcada olha lá será quando a gente vê assim pode saber né olha lá será que isso aqui tava tudo remarcado é vamos dar uma foto vamos dar uma foto aqui que a gente vê vamos ver ali na parte infantil vou passando aqui pelo meio e aí a gente vê o que que encontra lembrando pessoal que o setor de roupas aqui nesse supermercado é imenso vocês tem muita variedade de roupa tanto roupa masculina olha lá bermudas calças masculina feminina vocês vão encontrar infantil olha muita coisa linda tá no vídeo de hoje eu tô mostrando pra vocês somente as promoções mas se vocês quiserem eu posso voltar aqui e fazer vídeo nesse setor só comenta aí faz bastante comentário falando se vocês querem ou não que eu vou voltar tá hoje eu tô mostrando o que vocês podem encontrar aqui pra vocês prestarem atenção nessas plaquinhas amarelas na palavrinha mágica de promoção aí ó tá vendo 4 dólares qualquer camiseta vários tamanhos ó 2XL tem o L tem o S que eu tô vendo olha que bonita essa vermelha vermelha com cinza gostoso o tecido tá não é tecido porcaria não que eu tô pegando aqui ó é uma camiseta mais básica pro dia a dia por olha essa aqui cinza com preta bonita hein por 4 dólares gente fala sério se é barato não é ave maria vamos ver se a gente encontra alguma promoção aqui ó no setor infantil tô vendo camisetinhas por 4,88 mas esse é o preço que a gente sempre encontra mesmo tá gente ó várias camisetinhas vocês vão encontrar quando vier aqui pode procurar porque eu comprava muito quando eu vinha pra cá passear eu comprava muito pras minhas filhas as roupas daqui são muito boas tá bom depois eu posso vir aqui fazer um vídeo pra vocês mostrando tudo que vocês vão encontrar olha aqui até que enfim achei aqui uma promoção 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 mesmo aí ó 1,97 são roupinhas que eram pro Natal fala sério gente olha isso aqui que gracinha pra 12 meses tamanho um aninho olha que lindo você tá aqui quer levar de presente pra alguém você tá pode guardar né pra usar no outro ano olha o vestidinho 2 dólares 2 dólares tamanho 3 e tamanho 1,5 que ainda tem isso aqui são sainhas isso aqui é de enfeite né gente só pra fazer pra noite mesmo do Natal olha calça leg olha que fofinha por aqui ó e pra bebezinho 1 dólar tamanho de 3 a 6 meses olha que fofinho ai meu Deus do céu agora eu tô vendo mais promoções ó aqui tem bastante plaquinha amarela tá vendo esse aqui ó era 8,98 esses shorts estão vendendo por 5 tá bem vazio tá vendo gente não tá bem vazio porque já compraram muito ó quem tem criança pequena né criança em casa faz uma boa economia quando eles fazem essas promoções então sempre que vocês vieram ah Patrícia qualquer época a gente sempre tem presta atenção porque geralmente quando a gente vem pra cá entra no seu mar tão esbaforido né tão enlouquecido pra comprar coisas que a gente já vem com a gente acaba vindo com coisas na cabeça aí do Brasil coisas que todo mundo gosta de de comprar né creme não sei o que não sei o que lá coisinha então a gente nem presta atenção nisso ou as vezes não conhece essa palavrinha é a primeira vez que tá vindo aqui olha mais shorts olha que gracinha esse então gente olha da lol fica de olho fica de olho tá quem assiste o canal ó tá sempre antenado então se inscreva no canal se você ainda não tiver inscrito se inscreva no canal ative o sininho de notificações sempre que tiver vídeo novo vocês vão ser avisados tá bom uma coisa que eu comprava muito quando eu vinha pra cá era esses pijaminhas aqui ó pra minhas meninas esse aqui são são coisas pra dormir ó eles não tão na promoção hoje mas é um mais lindo que o outro 6,92 olha lá olha a quantidade se vocês quiserem eu venho aqui fazer um vídeo pra vocês mostrando tudo quanto é roupinha que tem aqui tá comenta aí ó mais promoção aqui de 11,96 por 8 dólares fala sério gente são vestidos ó pra quem não tem condições de comprar gente fica esperando promoção olha que bonito isso aqui não precisa ser usado só no natal é um tamanho 12 vem com bolerinho por cima mas você tira também ó olha que bonita essa renda não tá por 8 dólares e tem assim também ó tamanho 6 olha lá tamanho 6 tem vermelhinho tamanho maior esse aqui já 10,12 ó tem um outro ali ai que bonitinho esse aqui esse aqui é mais pro natal mesmo né porque ó tem rena ó bem fofinho né olha ali são camisas né que eram 16,98 vendendo por 10 tem meninos aí ó graças essa daqui gente ela é flanelada por 10 dólares qualquer coisa que tiver aqui meu Deus tá barato será que esse aqui também cara tem um conjunto aqui gente esse tá 11 tamanho 14,16 deixa eu ver ó lá é um vestido por baixo e vem com essa jaqueta aqui por cima é questão de gosto né gente e essas calças aqui com esse elástico acho linda não tô acreditando 10 dólares gente ó acho que eu vou levar uma pra Amanda olha aí 10 dólares ó boquinha larga uma graça tem jeans tem preta e tem desta cor olha essa aqui como tá bonita essa cor creme ó ah gostei hein aqui tem mais ó de 10,98 por 5,50 olha essas blusinhas olha que gracinha já vendeu só foi muito porque aí tá vazio já ó eu vim comprar café da manhã né gente imagina que horas são acordei tarde hoje ah meu Deus quem chegou cedinho aqui fez a festa ó aqui tem mais vamos ver de 11,98 por 8 dólares são vestidinhos esse aqui é parece que ele veludo molhado veludo molhado o nome disso né são tamanho 4,5 aqui tem tamanho 6 olha que bonito esse verde tem azul tira que que é isso aqui ah é que tem xadrez gente tem muito vestidinho aqui nossa cor bonitinha né essa cor aqui em casa já tô na fase difícil gente quem aí tá passando por essa fase confira que já tá com vai fazer quase 18 né 17 essa daí nem adianta eu comprar nada pra ela que eu chego lá em casa parece que é uma pirraça quando eu falo que eu gostei que eu comprei aí que ela fala que não gostou então não adianta mais comprar nada sem ela tá junto olha que gracinha esse aqui pensar que eu comprava tanta coisa pra essas meninas mas tudo bem faz parte da vida né e a outra que tá a outra que vai fazer 12 anos aí ela vê a irmã aí ela acha que quer ficar igual entendeu que às vezes eu compro a roupa ela fala ai mãe essa daí quer já usar roupa de mocinha ai meu Deus difícil mas ela já tá mocinha mesmo olha 3 dólares gente calça leg olha que gracinha olha isso que coisa mais linda gente tecido bom vestia minhas meninas comprava muito quando eu vinha pra cá pensa olha quem mais vem pra cá e compra roupa de criança no Walmart comenta nesse vídeo pra ajudar as pessoas a saberem quanta coisa boa elas vão encontrar aqui boa e barata olha super super graciosa as estampas gente minhas meninas andava tudo bonitinho tudo arrumadinho agora não quer mais quer mais usar nada que a mãe compra tem mais promoção o que que aquilo 8 e 50 esses vestidos aqui ó são de linha meio do natal né tem árvore de natal tamanho esse 10, 12 dos trolls mas dá pra comprar pra levar pro outro natal compra maior aí usa no outro natal quando tiver friozinho também né ó sei na cidade de vocês se acha essas coisinhas eles usam muito tipo em época de festa coisas mais assim mais decorada o estilo mais né da época do ano do natal então na minha cidade não tinha ó se eu viesse pra cá com certeza eu poderia comprar e guardar pra o outro ano é assim que a gente tem que fazer né gente pra economizar olha ali coisa de 5 dólares também já vazia calça de moletom ó 5 dólares e camiseta aqui será que também era? nossa aqui não são não é tem mais ali deixa eu ver o que que é aquilo ali na frente vamos ver o que que tá escrito ali 8 dólares de longe tô vendo eu enxergo promoção de longe ó 8 dólares são conjuntinhos esse aqui são duas blusinhas ó por 8 dólares todas elas duas ó uma preta de um jeito a outra do outro jeito aqui também de manguinha ai que gracinha é essa pra criança tamanho 7 e 8 olha que bonitinha essa aqui de baixo gente ó o rabinho é né curu de noé mas como não é disso gente raposa uma raposinha olha que gracinha por 8 então vai sair 4 dólares cada uma tem várias aqui tá é gostei muita promoção aqui hoje hein olha essas camisetas aqui por 4 e 50 olha que gracinha pra menino gente eu faria de boa se tivesse botar mais já ia comprar uma pra mim 4 e 50 muito barato né baby oda fofinho demais aqui tá escrito 4 e 50 ó mas aqui tá 5 sei não mas aí ó 5 e 50 vai ver que erraram ali aqui também tá 5 e 50 tá vendo a etiquetinha amarela ó lá uma graça essa daqui né olha aquela lá que bonita umas cores bonitas bem bonitas né será que aqui atrás também é ó essas aqui ali tem mais por 5 dólares ali tá 5 dólares né vamos ver aqui vamos ver nela como tá falando é isso mesmo 5 dólares ó isso aqui é malha fria olha lá ai que bonita é essa 5 dólares gente não tem assim vai me ter uma cinza aqui ah essas cinzas acho que eu já mostrei em algum lugar fala sério ai aqui ó 4 e 97 isso aqui é polo ó vermelha azul tecido bom viu gente gostoso tô pegando aqui bem gostoso olha quantas cores ai Patrícia quero ver mais promoção olha aí moletom 12 dólares ó 12 dólares qualquer um destes aqui tem vários tamanhos tem pequena e vai aumentando ali o tamanho vocês estão vendo né ó fala pra mim se isso aqui é de pirar o cabeção ou não é olha ali 10 dólares qualquer calça tem calça grande em tamanho deixa eu ver esse aqui 14 e 16 olha lá todas essas cores tem preta ali eu tô vendo não tem muita coisa né gente fala sério será que pra cá tem mais não tô vendo mais aqui não tem uns terninhos ali por 12 dólares ó eu não tinha visto ó o conjunto 12 dólares a camisa gente que gostoso o tecido a gravatinha e a calça que tamanho que é esse esse aqui é um tamanho P ó 6, 7 anos tá mas tem um grande aqui ó pra 18 anos olha aí eu acho que um menino de 18 não sei só se for bem magrinho mas um de 14 cabe aqui nossa se ele for magrinho né aí tem dessa cor também ó tá barato tá barato não tá gente o conjunto inteirinho por 12 dólares fala sério o que vocês acham e essas camisetas aqui aí ó 5,48 olha o tanto de camiseta por 5,48 ai Walmart por isso que ele é o queridinho dos brasileiros né gente fala sério hã gente agora olha isso aqui 50 centis mais barato que a loja de 1 dólar que agora a Dollar Tree não é mais de 1 dólar né agora é de 1,25 fala sério olha é de clássico esse aqui vai gente olha que bonito esses balls aqui ó isso aqui é bom hein pra quem tem criança olha isso várias cores olha esse verde que lindo e aí tem os balls tem pratinhos olha lá prato quanto é cor que vocês imaginarem e os copos ó não é bonito? não tem o copo assim lá em casa não vou comprar porque eu já tenho olha que bonito essa cor aqui adorei adorei essa cor mas a cor da minha casa né gente 50 centis e olha aqui do outro lado olha o corredor já tá até vazio aqui de prato você quer de louça mesmo tá até vazio vocês estão vendo olha isso ó 94 centis prato de sobremesa 94 prato prato de jantar olha isso nem um dólar gente não tô acreditando nisso que doideira foi essa que deu aqui gente aconteceu esses aqui são de louça mesmo tá olha aí 1,96 o bol de ai gostei desse aqui gente acho que eu vou levar gostei gente muita promoção aqui tá tudo vazio já tudo vazio tem que dar sorte também você chegar numa época que tá tendo né olha aí pratos 2,80 ó mais bols aqui mas eu fiquei impressionada gente é com esses aqui que são de louça entendeu já tá vazio ó 1 dólar olha aqui devia ter várias cores ah fala sério como que eu perdi olha aí olha aí gente 29 dólares skates qualquer um aqui ó quanto tá custando um skate aí hein gente isso aqui tá parecendo tudo bom mesmo ó profissional ó que bonito pintado embaixo ó olha as rodinhas olha isso aqui que bonitão com essa roda ó lindo gente grandão muito bonito eu não tenho mínima noção de quanto custaria um skate aí no Brasil hein mas aqui ó olha o tanto por 29 então as promoções elas mudam aqui sempre que vocês vierem vocês vão encontrar coisa nova o que importa o que é muito importante é vocês ficarem atentos a essa plaquinha sempre eles colocam amarela escrito clearance entendeu então isso é sinônimo que está liquidação tá bom fique de olho não fique é eu tô fazendo esse vídeo pra vocês gente porque quando eu vinha pra cá eu sei como é que é quando a gente vende como turista a gente foca em algumas coisas e acaba que ou então fica muito perdido né porque não tá acostumado com um supermercado tão grande quanto esse aqui que tem de tudo e eu ficava aqui gente a perder eu ficava de madrugada passava ficava aqui até fechar até madrugada eu vinha pra cá pro Walmart fala sério 98 dólares esse aqui mas esse aqui não é não tá na promoção não ó é uma mesa ó que legal de jogo gente eu tô perdendo meu foco tá vendo como que é vocês perdem o foco facinho facinho aqui dentro do Walmart muito fácil não tem como não perder o foco aqui então o vídeo de hoje foi pra mostrar pra vocês que tem sim muita promoção fiquem de olho vocês podem economizar muitas vezes vão comprar uma coisa que nem tava pensando que ia comprar como diz a minha produção né são oportunidades tá bom então espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje quem gostou deixa o seu like por favor galerinha deixa o seu like se inscreva no canal ative o sininho de notificação comente aí qual setor que você quer conhecer aqui o que vocês querem ver eu venho aqui fazer um vídeo pra vocês é setor infantil setor masculino feminino olha isso aqui isso aqui são pijamas gente fala sério olha que gracinha então um beijo enorme no coração de cada um de vocês e vamos que vamos até o próximo vídeo tchau tchau